Nos últimos anos, temos assistido também a um conjunto cada vez maior de competências que tem passado do Estado Central para os municípios, na educação, habitação, na saúde. Notam melhorias nestas áreas decorrentes desta descentralização? Bom, esta descentralização ainda é muito recente. Portanto, não sei se realmente as câmaras, neste caso, já estarão a poder atuar em pleno. Acho que sim, que elas, será realmente muito mais fácil resolver problemas, por exemplo, na educação. Um problema numa escola, que às vezes é uma coisa tão fácil de resolver, é mandar um picheleiro, mandar um netcista, chamar um técnico, se estamos dependentes de alguém, isso demora 15, 20 dias ou quanto mais. Quando a Câmara, com o telefone amazinho, a diretora da escola, se tiver um bocadinho de poder de situação, fala com alguém responsável, e a Câmara, se tiver a boa vontade também, e realmente os responsáveis, facilmente resolve o assunto. Por isso é que eu digo, ainda não sei se realmente eles já estão a exercer em pleno. Não sei se é que, por exemplo, que a saúde ainda só passou agora, há pouco tempo, e nem, suponho que ainda haverá até municípios que não aceitaram. Mas, por exemplo, eu acho que a educação é realmente os casos mais gritantes, às vezes, de problemas que se arrastam, só porque não há quem decida a nível local. E depois tem outra vantagem, é que se a coisa demorar um bocadinho, e o diretor disser aos pais, os pais são muito capazes de vir falar com o Sr. Presidente, ou vir falar com o técnico, ou, no caso, numa Assembleia, dizer realmente o que é que se está a passar. Ora, nós não nos adianta nada, se lá em cima decidir ou não decidir, nós não temos a quem reclamar. Portanto, os números podem reclamar, serão os diretores da escola e pouco mais. Por isso mesmo, acho que é vantajoso. Agora, se realmente já estará em pleno, ou realmente se haverá uma grande diferença, francamente, eu ainda não consigo a exercer. Pronto, então, isto também vai um bocadinho de encontro à minha resposta anterior, porém, eu acho que o grande problema desta questão é o facto da política local ainda não estar desenvolvida o suficiente, ou, pronto, talvez não desenvolvida, mas a participação dos cidadãos ainda não é ativa o suficiente para que se possa pensar neste tipo de problemas como situações que se possam resolver diretamente. E, então, nós temos o exemplo, precisamente, aqui em Valongo, de que o Hospital de Valongo tinha umas urgências e fecharam. Isto é um exemplo de uma maior centralização no Hospital de São João, no Porto, e foi um serviço que deixou de existir, porque, de facto, esta preocupação com ah, os municípios têm de ter mais poder, está sempre um pouco atrás de o Estado tem de controlar todos os serviços públicos e os bens públicos de forma mais eficiente possível. E, ao tentar controlar isto de forma mais eficiente possível, eu acho que se esquece um pouco de que as comunidades são a mais importante e só as pessoas que vivem em certos sítios conhecem verdadeiramente a realidade desses mesmos locais. E também falou no exemplo das escolas, isso é outro excelente exemplo de que problemas que poderiam ser resolvidos diretamente ou até currículos que poderiam ser adaptados às regiões em que as escolas estão. Por exemplo, aqui em Valongo, poderíamos ter um currículo adaptado porque a Serra de Valongo é dos ecossistemas mais interessantes na Zona Norte. são coisas relativamente fáceis e que poderiam ser alteradas de uma forma a que o Estado não tivesse tanto impacto nas decisões locais, mas que nós pudéssemos também ter esta participação. Então, vamos lá. Obrigado.